Imagina aquela mensagem que você enviou e se arrependeu amargamente porque estava bêbada ou bêbado O pior disso é que tem gente que envia esse tipo de mensagem sóbrio e se arrepende pro resto da vida Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, se você for novo por aqui, já sabe, se inscreva neste canal O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal depois dos 30, a gente se vira, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer Por favor, eu preciso de vocês pra esse canal crescer Uma empresa chinesa quer inventar um aplicativo que ativa o modo bêbado Você já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil o povo enche o caneco e depois manda mensagem e se arrepende, gente, não está escrito no JV Imagina um celular carregado e bebidas alcoólicas Pode ser uma combinação explosiva e trazer mais dor de cabeça e enjoo no dia seguinte Já que não é comum, não é incomum as pessoas viverem e mandarem mensagens Ou pior, fazendo postagens, ou aquele monte de stories no Instagram Mostrando toda a bebedeira E no dia seguinte vem aquela ressaca moral e o arrependimento de tudo que se passou E aí? No tempo a gente voltava, mas isso ainda não inventaram um jeito de voltar no tempo Quando inventaram um jeito de voltar no tempo? Me avise que eu tenho umas cagadas pra desfazer Mas isso pode ser coisa do passado, viu? Porque tem uma empresa chinesa chamada Green Electronics Que registrou junto ao seu escritório nacional de patente Uma tecnologia que chamou de modo bêbado Foi bom vocês terem registrado essa patente Porque senão o tio Mark vai dar uma olhadinha por aí E vai querer copiar Porque ele não pode ver nada fazendo sucesso que ele tem que copiar E essa tecnologia está sendo chamada de modo bêbado Que restringe alguns aplicativos Você vai lá e você programa o seu celular Olha, eu vou encher o caneco hoje Então eu vou ativar o modo bêbado Então ele vai desativar os principais aplicativos De mensagens e de redes sociais O usuário é quem define as regras Isso é que é legal, né? Para o modo bêbado Escolhendo quais aplicativos serão restritos durante o modo bêbado Mas gente, não seria mais fácil você ativar o modo avião no seu celular? Bom, bem que no modo avião Se alguém quiser ligar pra você também não consegue, né? Em seguida o usuário deverá definir algumas regras para verificação de sobriedade Ou seja, no dia seguinte quando você pegar o seu celular e você estiver sóbrio Você vai ter que fazer alguns testes pra provar pro seu celular que você não está mais bêbado Mas é você quem vai definir esses joguinhos O modo bêbado é ativado somente nos aplicativos e serão bloqueados ou terão a sua função restrita No dia seguinte o usuário passa pela verificação de sobriedade e o modo bêbado é desabilitado Uh, olha que legal Além de evitar que as pessoas mandem mensagens para o Waze ou para o Crush ou para a Crusha Enfim, whatever A Green Electronics também argumenta em seu pedido de patente Que o modo bêbado tem a função de evitar que usuários de smartphones, por exemplo Tenham perdas financeiras, aí é mais sério Com investimentos incorretos na bolsa Investir em jogos, jogatinas, jogatinas online Tem gente perdendo muito dinheiro com jogatina online Isso é um perigo mesmo, né? Investimento em bolsa de valores Ah, papo, todo mundo investindo Eu estou bêbado, vou lá, invisto, enfim A Green é uma empresa chinesa com uma atuação muito localizada na China Vai ficar por lá mesmo, por enquanto E é provável que o modo bêbado demore para chegar no Brasil A não ser que a patente seja vendida para as empresas como Xiaomi, Huawei ou Samsung Então se a moda pegar, é bem provável que venha para o Brasil Porque, olha, eu acho que seria sucesso aquele Brasil Você, o que você acha? Você instalaria esse aplicativo? Você acha que esse aplicativo seria muito útil para você? Bom, no meu caso, o aplicativo que seria útil para mim Seria o aplicativo de voltar no tempo E desfazer as mensagens que eu jamais deveria ter mandado na minha vida Bom, enfim, sempre um papo para outro dia e eu não estava bêbada Isso aqui é pior Mas, enfim A vida é assim, né? A gente aprende com as cagadas do dia a dia, né? Se inscreva no canal Se você não for inscrito Muito obrigada por ter assistido até aqui Eu estou gostando muito de falar sobre esses assuntos variados Então eu quero a sua opinião Você acha que esses assuntos são legais? Você acha que eu devo continuar com eles no canal? Ou você quer que eu fale sobre outra coisa? Se você tiver algum tema, algum assunto, alguma curiosidade Que você queira saber e de repente eu pesquise E trago aqui para você, enfim Deixa aí nos comentários, falou? Me siga lá no Instagram Vou deixar o link aí E vou deixar passando sempre o nome, falou? Lá no Instagram eu estou sempre conversando mais com vocês É mais rápido, é mais imediato Eu não consigo postar vídeo todo dia Tem gente, tem época que consigo pôr um vídeo atrás do outro Mas tem época que não dá Então assim, não tem data e hora para postar vídeo Mas no Instagram eu estou todo dia lá De um jeito ou de outro E eu estou lá Beleza? Beijo gente E até o próximo vídeo Tchau Ai, que susto Você quase que me mata de susto